MÚSICA MÚSICA Sete e meia guarda aqui na segunda Copa Viçosa de Jiu-Jitsu e Sub-Mexo, sou junto do Samurai, lembrando que as coberturas do Sete e meia guarda sempre é um patrocínio da primeira round, a loja dos campeões e também a Sai Fighter Club, o açaí dos campeões. Ao meu lado o Rafael Galvão, levou várias medalhas e ainda ajudou o Oslan Nilton a ser campeão do round. Comenta pra gente como é que foi ele. Pra gente, né, da equipe, é uma honra poder ajudar um parceiro de equipe, entendeu? De certa forma, fazia tempo, depois do Mundial que lutei de submisso, não tinha lutado mais porque meu foco é o Jiu-Jitsu. Mas cair pra dentro, o último campeonato do ano, foi prazeroso subir ele no ranking, entendeu? Ajudar um colega de equipe a subir na pontuação. Só deu nóis, é volante. O que que tu achou dessa ajuda do prefeito aí, apoiando o Jiu-Jitsu aí, dando ônibus, alimentação pros atletas e tal? Isso, é muito gratificante, né, ver um prefeito da cidade, atleta, de certa forma, faixa roxa, apoiando o esporte, dando todo o suporte, né, numa competição dessa, entendeu? Onde muitas cidades não fazem isso, muitos prefeitos não fazem isso. E isso é prazeroso pra nós atletas, saber que tem um prefeito, né, numa competição aqui, prestigiando e colaborando com todos os atletas, né, de forma geral, pra poder ter uma competição que foi de excelência, entendeu? Uma competição que a gente vê o quanto a gente é tratado como atleta, né, quanto a gente é, da forma que a gente foi recebido, entendeu? Prefeito dando aí ônibus, né, ir de volta pros atletas e dando alimentação. Poxa, isso é muito gratificante, agradeço o prefeito da cidade e que ele continue assim, que é diante do apoio ao esporte, que surgem talentos, né, surgem novos atletas e, de certa forma, isso combate a criminalidade, porque o esporte tem, de certa forma, poder de paz, tranquilidade, principalmente nessa arte suave. Rafael Cade Grande, uma cidade próxima aqui de Viçosa. Tá com os apoios aí, como é que tá? Tem uma galera te apoiando aí? Sim, agradecemos os patrocinadores, né, Prefeitura Municipal de Grande, Anjo, o nosso prefeito Romuald Guerre, né, o secretário administrativo, doutor Aníba, a Superzom, Loja Siebra, Central das Águas, né, outro patrocinador, Campos e Seguros, Restaurante O Timoneiro, a minha equipe, Evoluxo, e Gênesis Móveis e Eletro, Lago Seco, a organização Paulo Rogê da Funerária, né, e todos que fazem parte da equipe, a minha família, né, que me apoia, pra mim tá aqui fechando, né, vindo buscar o Natal, né, dia 20, e tendo aí três títulos de campeão, isso é uma honra. Agradeço também ao site Minha Guarda, meu amigo aqui, né, Jânio Samurai, por estar presente, isso conta muito, o site Minha Guarda ajuda muito, né, os atletas, ajuda muito o esporte, a divulgação, né, que é o ranking, e lembrando que eu subi aí no ranking do sub-início, né, agora é agradecer também ao Jânio Samurai. Abraço a todos, fiquem com Deus. Eu sou o Rafael Galvão, campeão aqui na segunda Copa Gol, forte de Itzzi e Submation em Viçosa. Obrigado.